Depois de passar pelo Amazonas, o ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para visitar o projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFRON. O sistema foi desenvolvido pelo Exército e vai permitir a fiscalização da faixa de fronteira do Brasil com 10 países da América do Sul e ajudar no combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas. O ministro anunciou ainda um investimento de R$ 470 milhões neste ano no projeto do CISFRON. De Dourados, no Mato Grosso do Sul, Ney Pereira.